salve salve amigos jogando insonha com muita felicidade que eu trago pra vocês um encontro super emocionante quem curte pokémon quem está curtindo o game pokémon gol cara vocês não tem noção do quão inusitado foi aparecer esse bichano aí e a tentativa de capturá-lo foi bastante emocionante espero que você escuta isso venos porque não está precisando trazer nenhuma captura mas essa captura aí foi sensacional deixar vocês aí com a grande play do da captura e um grande abraço até agora bora 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 verão show de bola tá aí ele renossauro show de bola é o feliz e 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 sempre juntos E o sonho é poder